Sejam muito bem-vindos a minha manhã fitness. Geralmente eu acordo muito cedo, galera, 5h30, 6h da manhã, porque eu gosto muito de treinar pela manhã. Depois de beber água, bastante água em minha cápsula de cafeína, eu faço uma antissapsia aí, escovo os dentes, lavo o meu rosto e me arrumo aí para fazer o meu treino aeróbico em jejum. E muitas vezes eu vou direto para a musculação, eu já gosto de puxar ferro de manhã cedo, arrumo a minha cama e isso me dá uma sensação de bem-estar, de prazer muito grande, de dever cumprido. Agora é só calçar o tênis e partir o aeróbico em jejum e depois treino de musculação, puxar ferro em jejum também, galera. Isso é muito pessoal, existem pessoas que não gostam disso, não se dão bem, mas também não se deram a chance de se adaptar a isso. Eu gosto de fazer tudo em jejum, principalmente quando eu estou na fase de perda, de perda de peso, de emagrecimento, de secar, de cutting, como muitos falam. E eu já vou aí para o aeróbico em jejum, eu escolho um parque, um praço ou uma praia, já pego a minha bike e me mando, galera. Já vou aí queimando calorias, né? Partiu treino! Para quem não sabe, eu moro na cidade de Fortaleza. Hoje eu escolhi o Parque do Cocó, onde passa o Rio Cocó, um lindo local, um lindo parque, bem central na cidade de Fortaleza, onde as famílias se reúnem no final de semana, onde as pessoas vão para tomar o sol, para fazer um piquenique. Um local muito agradável, eu adoro fazer o treino aqui. Um local muito agradável, eu adoro fazer o treino aqui, bem central na cidade de Fortaleza. É isso aí! Praticamente todos os dias eu faço o meu aeróbico em jejum, gente. Gosto muito, eu inicio o meu dia fazendo o meu EJ aeróbico em jejum, faz bem para a minha mente. Às vezes eu treino musculação em outro período, às vezes não, treino já depois do aeróbico em jejum, às vezes antes. Não vou mudando, mas já inicio o meu dia sempre fazendo aí uma caminhada. Para quem não sabe, caminhar, exercícios aeróbicos liberam muita endorfina no corpo. Isso dá uma sensação de bem-estar, de prazer, de saúde, de vida! Tchau! 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 Finalizando o meu aeróbico em jejum, faço de 40, 50 minutos, às vezes uma hora de aeróbico em jejum, galera. E agora eu pego minha bike novamente e partiu musculação. Nesse dia eu resolvi fazer musculação logo após o aeróbico em jejum, mas eu revezo isso aí. Tem dias que eu faço a mesma musculação e depois faço o aeróbico pós-treino, tudo em jejum, hein, gente? Como eu falei mais uma vez, isso é de cada um. Agora, o momento muito esperado do meu dia, que eu amo, que é puxar ferro, musculação. É isso aí, galera. Foi muito bom estar com vocês aí nessa manhã fitness. Geralmente o meu cotidiano é esse. Eu acordo cedinho e tenho que ter o treino. Geralmente eu rendo melhor de manhã, galera. Essa coisa de horário para treinar é muito pessoal. Você pode se dar bem à noite. Tem muita gente que gosta de treinar à noite. Eu não gosto, eu não me dou bem à noite. E também, galera, tem muitos estudos aí que mostram que a gente tem que aproveitar a nossa produção hormonal. Então, a nossa produtividade hormonal do nosso corpo é muito maior durante o dia até as 18 horas. Então, eu gosto de treinar. Muita gente rende mais pela manhã exatamente por causa dessa coisa da produção hormonal. Sem falar que você veio de uma noite de sono e aí você está descansado para poder treinar. Muita gente, como eu, se identifica, né? Que gosta de treinar logo de manhã cedinho. Então, me conta aí já nos comentários que horas que você prefere treinar. Qual é o teu horário preferido de exercícios. E se você faz exercício, né, galera? Porque se você não faz, levanta essa bunda do sofá e começa a fazer, caramba. Vida sedentária não, né? Bem-estar, saúde físico e também para a mente. Galera, os meus dias geralmente são recheados aí de atividades físicas. Geralmente, eu dou um descanso no domingo. Eu gosto de descansar no domingo. Eu fico off no domingo. E também aí eu faço minha refeição livre no domingo. É o dia que eu acho que é mais da família. Eu gosto de deixar para relaxar. Tanto da atividade física, como também na alimentação. Não o dia completo, mas a minha refeição livre. Geralmente, eu faço no domingo. Então, eu quis mostrar para vocês um pouco da minha rotina fitness. Agora, eu tomo o meu café da manhã. Eu quebro o meu jejum com água com limão. Como muita gente já sabe que eu faço. Quebro o meu jejum com água com limão. Tomo o meu café da manhã. E aí eu dou por encerrada essa parte fitness do meu dia. E vou trabalhar. O dia ainda é muito longo. Tem muita coisa para ser feita. Geralmente, à noite, também, eu trabalho no YouTube. Aqui, para vocês, produzindo. Não só produzindo, mas também com a parte da edição. Com a parte de logar os vídeos no YouTube. Dando toda atenção no trabalho no YouTube. Gente, está chegando a 100 mil inscritos. Vamos ter uma semana comemorativa. Se você ainda não é inscrito no canal, está vendo esse vídeo. Se inscreve aí, já fortalece. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. Deixando o like e o joinha no vídeo. Essas coisas é que fortalecem o trabalho. Então, muito obrigado por estar comigo nessa manhã. Sigam aí as dicas para uma manhã fitness. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!